Fala aí, pessoal! Aqui quem fala é a Mai e o Marquim e hoje iremos ensinar a vocês como faz para mudar de canal. É isso mesmo, mudar de canal. Mas, Mayra, como assim? Eu sei mudar de canal. Tá, mas tem pessoas que não sabem mudar de canal, tem uma dificuldade, né? E também tem pessoas que querem mudar de canal porque tá lotado o canal, ou a guilda tá no outro canal, ou você quer conhecer pessoas novas, enfim. É isso aí. Pessoal, isso também é muito útil, supondo aí que o seu canal, a galera tá fazendo MVP direto, você não consegue matar um MVP. Então, se você mudar de canal, talvez um outro canal não esteja assim, você arrumar algum horário, ou até mesmo quando você tá no up, né? Que muita gente fica no spot lá nos eggs, e às vezes o seu canal simplesmente não tem spot disponível. Então fica bem difícil de upar. Tá, lembrando, gente, que quando você muda de canal, você tem duas horas que você não pode matar um MVP. E mini boss. E mini boss. O jogo fez isso por exatamente pra pessoa não ficar lá trocando de canal todo momento e matando os MVP, tá bom? Isso mesmo. Porque teve uma época, quando não tinha isso, a pessoa lá matava o MVP, aí ia pra outro canal, matava o MVP, ia pra outro canal, ia pulando de canal em canal, vendo se o MVP tava vivo. Se tivesse, ele ia lá e matava. Então, era muito difícil encontrar algum MVP vivo. Não que agora esteja fácil, mas... É. E aí o pessoal tentou, o jogo, né? O pessoal administrador do jogo, fez esse esquema aí pra ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tá em Slud, tá em Slud? E a gente vai pra esse balãozinho aqui. Tá? Esse balãozinho. Eu tô no canal, gente, o canal tá aqui em cima, tô no 34D de dado, e eu vou mudar para o... Fala aí o número, amor. 61C, tem 61C. 61C. Bom, essa bola flutuante aqui é a bola do canal, e eu vou falar que esse NPC aqui é bonitinho, tá? Clicando na primeira opção, aí eu tô no 34D correto, então eu vou clicar na bolinha roxa e vou escrever o canal que eu quero ir. Eu quero ir no canal 61D. Eu não gosto do 61, o número é muito ruim. Eu gosto do 27, eu gosto do número 27M. Tem? Não. Acredito que os canais vão até o D, eu acho. Mas tenta o D, tenta o D. Mas dá pra pôr 27? Dá. Acho que dá. 27D, vamos ver se vai. Ó, 99 Zens. É Zens? É bem baratinho. É bem baratinho pra mudar, mas tem um dinheirinho aí que você pode, entendeu? Vamos apertar aqui. Você pode o quê, amor? Você pode gastar. Tá. É... Vamos ver se mudou. Deixa eu ver. Mudou! Olha aqui, ó. Tá 27D agora, eu tô no canal 27D. Então é bem isso, gente. Quando você ver uma bola flutuante, você clica na bola flutuante, que você vai mudar de canal, né, amor? É. Tem um NPC ali de frente dessa bola. Você clicando nele, você consegue aí alterar o seu canal. E, enfim, ter uma experiência melhor com o jogo. É. E é bem facinho, tá, gente? Então eu vou aproveitar agora nesse canal 27D e matar alguns MVP depois de duas horas. Se não fosse duas horas, eu ia com essa MVP. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram do canal, se inscreva, compartilhe. Quer mais, amor? Dê seu like e não se esqueça de ativar o sininho pra que você receba todas as notificações do canal. Exatamente. É isso aí, gente. Falou e até a... Próxima. Tchau.